Carleano Divulgações Oi amor, liguei só pra dizer que acabou Não quero mais você Oi amor, eu sei que vou sofrer É melhor que te esquecer Não me leva mais a sério, não me dá atenção Já comprei buquê de flores pra chamar atenção Nada disso adiantou, por isso agora eu cansei Não imploro mais carinhos, por isso meu dia liguei Oi amor, liguei só pra dizer que acabou Não quero mais você Oi amor, eu sei que vou sofrer É melhor que te esquecer Não me leva mais a sério, não me dá atenção Já comprei buquê de flores pra chamar atenção Nada disso adiantou, por isso agora eu cansei Não imploro mais carinhos, por isso meu dia liguei Oi amor, liguei só pra dizer que acabou Não quero mais você Oi amor, não quero mais você Oi amor, eu sei que vou sofrer É melhor que te esquecer Oi amor, siguei só pra dizer que acabou Não quero mais você Não quero mais você Oi amor, eu sei que vou sofrer É melhor que te esquecer Eu sei que vou sofrer 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 E aí